acaba indo no sentido contrário do que a senhora, inclusive, aqui mesmo argumentou, que é a tese da imunidade coletiva ou da imunidade de rebanho. Eu já mencionei anteriormente a questão da política de você induzir imunidade através do efeito rebanho, ela é extremamente perigosa. Para grandes populações, você não sabe quantas pessoas vão precisar ser submetidas a esse tipo de teoria e ela pode induzir a milhares de óbitos. Então, eu não concordo com isso. E o que dizer das aglomerações sem máscaras que o presidente da República faz, como é que aconteceu neste último final de semana no Rio de Janeiro? Senador, a minha presença aqui é técnica. Então, as minhas orientações enquanto técnica e médica, mas eu não vou comentar as questões relativas ao presidente, aos ministros, aos secretários de Estado, porque não é a motivação para eu estar aqui. Mas, perfeitamente, eu só quero depender um raciocínio. Se a senhora considera que é um erro, e de fato é, a OMS só tem recomendado o uso de máscara até junho, aglomerações com milhares de pessoas sem máscaras e declarações contra o uso de máscaras, a senhora não acha que influem os brasileiros? Eu não vou opinar no comportamento do presidente da República. Corte rápido. Faca. É tramontina. Se uma outra autoridade pública assim atuasse... É opinião, senador. E eu vim para cá para me relatar fatos e falar da minha conduta técnica. Corte rápido. Faca. É tramontina. Respeitosamente, doutora Mari. Opinião. A senhora torcer para o Ceará, eu torcer para o Flamengo. Usar máscara ou não, me parece que não é opinião. Mas é a minha, eu já disse para o senhor. Corte rápido. Faca. É tramontina. Só tem conhecimento e vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara. As salas são figurinhas do Lula livre, Marielle Vive. Então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles controlaram a... A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega. Não foi agora, enquanto estou secretária de governo. E houve um vazamento. Nessa época, isso era constatação, senador, de fatos. Corte rápido. Faca. É tramontina. A senhora reafirma isso. Sim, isso é uma constatação de fatos. Eu acho isso. Corte rápido. Faca. É tramontina. Perfeito. Então, presidente e senhor relator, a doutora Mayra acaba de contradizer o ex-ministro Eduardo Pazuello, que disse aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, em depoimento na semana passada, que o ministério não havia recomendado o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Então, reitero, senhores membros da CPI, reitero, senhor presidente Omar Aziz, senhor relator, o senhor Eduardo Pazuello mentiu nessa comissão parlamentar de inquérito confirmada agora pela doutora Mayra. Senador, se o senhor me permite uma orientação do termo jurídico é diferente de uma recomendação. Uma recomendação tem um peso mais forte. É por definição. Corte rápido. Faca. É tramontina. A senhora declinou aqui que foi uma honra ter participado da missão de Manaus. Reitera? Sim. Por que a senhora utilizou-se de habeas corpus, então, para falar sobre a Amazonas aqui? Eu estou falando, respondendo a tudo o que me foi perguntado. A questão do habeas corpus, senador, foi para pedir o respeito, porque eu assisti da minha casa os depoimentos anteriores e eu vi depoimentos aqui em que os depoentes, que são simples testemunhas, foram tratados como réus. Então, assim, pedi a proteção, porque achei indigno o tratamento que eles receberam aqui. Mas a senhora está sendo destratada? Não. Mas o senhor me fez uma pergunta. Corte rápido. Faca. É tramontina. Então, quer dizer que em mais de um ano de pandemia, muito obrigado, doutora Mayra, pela informação. Eu acho que contribui muito com o relator Renan Calheiros. Em mais de um ano de pandemia, o presidente da República fez somente uma visita ao Ministério da Saúde. Não, senador. É que eu participei. Que eu participei. A senhora acabou de dizer que foi uma visita. Não, então. Que o senhor perguntou que eu tenha participado. Sua Excelência, o presidente da República, usou cadeia de rádio e televisão e disse que tudo não passava de uma gripezinha. O depoimento, doutora Mayra, dizendo que o presidente nunca falou em isolamento social, só reafirma a responsabilidade dos 450 mil mortos de hoje. Senador, só para deixar claro, o senhor me perguntou se eu já participei de alguma reunião onde o presidente falou disso. E o que eu respondi para o senhor foi que na reunião que foi feita, onde eu estava presente, nós tratamos do planejamento estratégico. Não foi para discutir... A gente quer agradecer muito o vosso depoimento e a vossa colaboração. Pois não. No caminho da CPI, contribuiu e muito. Agradeço. Muito obrigado.